Voltar ao assunto Petrobras, a gente tem acompanhado o quanto que o avanço das regras da boa gestão da companhia tem sido importante para blindar a companhia de ingerência política ao longo dos últimos tempos. E eu queria saber, em termos de estatuto, legislação, se o BNDES tem esse tipo de blindagem também. Eu não peguei 100% a sua pergunta da Petrobras com o BNDES, desculpa. O BNDES tem regras rígidas que fazem com que haja uma blindagem de interferências políticas ali no banco? Tem uma boa gestão garantida? O banco tem uma, vou chamar, um normativo interno, ele é bem sólido e a governança do banco funciona bem. Agora, isso não protege o banco de ser mal usado. Então, quando a gente olha para trás e vê o que foi feito com o banco, por exemplo, em termos de campeões nacionais, obras no exterior, do que se pode constatar até hoje e naturalmente tem várias ações em cursos, MPF, TCU, que eu não posso comentar porque não foram decididas. Mas do que foi decidido até hoje, nada de irregular foi encontrado no banco. Agora, é certo a gente financiar um porto em Cuba com charuto em garantia? É certo a gente escolher empresários que são afortunados com empréstimos gigantescos e depois esses mesmos empresários fazem delações premiadas para a justiça? Isso foi tudo à luz do dia, tudo baseado em normas, decretos, leis. Então, no final do dia, a direção política é que vai dar o contorno. Agora, do banco para dentro, a governança funciona muito bem. Mas deixa então só continuar um pouco nessa questão, quando o senhor fala do passado. Toda hora, o senhor, quando assumiu, assumiu, sendo também perguntado por isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, um dos temas em que ele falava demais era a caixa preta do BNDES. O senhor acabou de falar um pouco sobre o passado, citando, se eu não estou equivocado, o financiamento que o governo brasileiro deu através do BNDES para empresas brasileiras, de bens e serviços brasileiros, não sei se eu estou equivocado, se o senhor qualquer coisa me corrija, para investimentos, por exemplo, em Cuba, no Porto de Mariel. E o senhor citou agora a questão de que foi dado com garantia charutos, foram dados, os charutos como garantia. O BNDES teve prejuízo com isso? O que se descobriu da tal caixa preta? Tem alguma coisa efetiva, alguma coisa que já se comprovou, tudo ainda está em apuração, como o senhor falou, em TCU, Ministério Público Federal? É, vamos separar o tema do entendimento do passado, e eu acho isso muito importante, importante que a comunidade política e econômica do Brasil debate esse tema do passado para errar erros novos, não erros do passado, e o tema, eu vou chamar assim, jurídico-judicial, das investigações em curso. A nossa função no banco é prover informações para a Justiça, para os auditores, e não tomar partido, nem de A, nem de B. Do que foi julgado até hoje, Rodolfo, nada de irregular foi encontrado dentro do banco. Existem outros processos em curso, no TCU, Ministério Público, que eu não posso nem comentar que eu não sou resultado, nem juiz, nem advogado disso. Então, dentro do banco, nada foi encontrado de irregular. Muito pelo contrário, constata-se que essas operações, a Cuba, por exemplo, elas estavam respaldadas em amparos legais, infralegais, e o banco teve zero prejuízo. Por quê? Quem garantiu o empréstimo foi o Tesouro Nacional, todos nós aqui, a sociedade brasileira. E esse empréstimo, que hoje tem uma inadimplência, no caso de Cuba, de quase um bilhão, de 700 milhões de dólares aqui, salvo engano, posso errar algum número, ele tinha charutos em garantia. Então, assim, muito difícil que tivesse uma expectativa de pagamento, claro. Teve algo ilegal, em termos de legislação que foi observada até hoje naquilo ali? Não, nada. Mas é importante que nós, como sociedade, debatemos. A gente acha isso uma política econômica correta? A gente quer que isso se repita? Obrigado. Obrigado.